Quando você lhe vê, eu venho atender, outra vez vai relaxar Então, pra quem se esconder, você deve saber Eu amo vocês, eu curto por vocês Descansa pra tardarmos a saudade, que nunca vou te encontrar de novo Fazer sinais de corpo, pra você viver Quando eu te conheci, não quis acreditar na solidão E nem mais nem nós dois, pra não me enganar Eu me arrumo, eu me vejo, eu me vejo Descansa pra eu, por aqui Descansa pra eu, por aqui Por que você não pode acarar? Descansa pra eu, por aqui O que falta é coragem Coragem e nada Eu te procurando pela lava Nós perdemos a viagem Mas quando você lhe vê, eu venho atender, outra vez vai Então, pra quem se esconder, você deve saber O quanto me ama Descansa pra tardarmos a saudade, que nunca vou te encontrar de novo Fazer sinais de corpo, pra você viver Quando eu te conheci, não quis acreditar na solidão E nem mais nem nós dois, pra não me enganar Eu me arrumo, eu me vejo, eu me ajeito Eu nunca rogo pelo espelho O espelho meu, me olho pra quem Não me enganar Por que você não olha Mas quando você não olha Mas quando você não faz a viagem O que falta é coragem O que falta é coragem O que falta é coragem Mas quando você não faz a viagem Toda vez Dependemos a viagem Pra ter legal Quando Vejo seu Eu quero estar Outra vez Então, pra quem se esconder? Você deve saber, o qual não me ama Tchau, tchau, tchau Me ama, ex-comitinho Me dispensa, não há volta, não se assaltava Me ligar hoje em troca de corpo Fazer somar hoje em pouco Pra você viver